Nas últimas semanas teve aumento de preço em alguns produtos, por causa do tempo instável dos últimos dias, as chuvas que a gente acompanhou. Alguns desses produtos são o alface, o tomate e o brócolis. A boa notícia é que os preços voltam aos que eram praticados anteriormente. Então dá para fazer uma boa feira ao longo da semana. Eu converso agora com o Evandro Pilati, técnico de comercialização da SEAS. Evandro, para a gente começar, tem um aumento também de preço, geralmente no início da semana. O que acontece? Normalmente no início da semana há mais procura. A maioria dos mercados, feirantes e pessoal que comercializa também ambulante, todos eles procuram mais o produto. Então há mais procura. A oferta praticamente se mantém quase que a mesma, mas tendo em vista o aumento da procura, a tendência é sempre os preços subirem um pouco mais para alguns produtos. Quais são esses produtos que têm aumento geralmente nesse início de semana? Olha, normalmente os produtos mais procurados entre as verduras e os legumes, logicamente, é o tomate, couve-flor, alface, esses produtos normalmente são mais procurados. Mas o mercado a gente pode perceber que está bem abastecido, com exceção de dois ou três produtos, que é o caso do pimentão verde, que está um pouco escasso. Os demais, todos eles estão com boa oferta. Dá para substituir a alface, que está um pouco mais caro agora na segunda, terça-feira, para algum outro produto? Tomate também? É, a alface, no caso, como você citou, ela já começou a semana com tendência de queda, né? E a tendência é que, no decorrer da semana, continue com os preços em queda. Você tem outras opções, tem o repolho, por exemplo, que é excelente para fazer salada, tem a couve-manteiga, tem o agrião, tem a rúcula, esses produtos de massa, todos eles podem ser utilizados. A gente fala em fruta, o pessoal que quer comprar frutas agora no início da semana, o que está com um preço um pouco mais elevado? Com relação às frutas, com exceção do limão e da uva, que ainda estão em período de antissafra, as demais frutas, todas elas estão com bons preços. Podemos citar, por exemplo, a manga, que está com boas ofertas, o mamão, o mamão havaí, o melão, a laranja, a banana, todos eles estão com boa oferta, bons preços. A gente fala agora em frutas, dessa reta final do ano, aquelas com caroço, como que está o preço delas? Está estável por enquanto, mas deve subir? É, por enquanto o preço está estável, com tendência de queda. Agora, quando se aproxima das festas de final de ano, normalmente essas frutas, elas sobem de preço, né? Que é as frutas de caroço, e com exceção da uva, que daí coincide o forte da safra, então normalmente a uva tem preços bons no final de ano. Tá certo, então fica aí a dica para você que vai fazer a feira essa semana aí. Segunda e terça-feira é bom substituir alguns produtos, porque falta um pouco no mercado pela alta procura do fim de semana, mas dá para balancear aí. Então dá para fazer a feira ali por quarta-feira, recorrendo então ao alface, ao tomate, que acabam sendo os mais procurados aí no sábado e no domingo. Em relação às frutas, como você já viu, com exceção da uva, do abacate, eles continuam com o preço um pouco elevado, mas tem várias outras opções com preços estáveis aí no mercado. De Curitiba, João Marcelo.